Todas essas vozes Com certeza você já ouviu Eles criaram Os bordões mais famosos do Brasil Desde o papai E os seus macacos me mordam E o vudu é pra jacu Do pica-pau Bordões do cinema Como eu sou o alheio E na TV? Querida, cheguei Rapazinho Se não fosse do lado Veja só como é que é Não existe a minha Melhor, querido, ver o filme do amor Sim, pois é, pois é, pois é O amor Quando é dubado Com essas vozes Quando o que se vê é entrevistado Fica bem melhor Até quando é 3D E não deixa que a gente duva pra você Estão prontas crianças Estamos capitão É inesquecível Como a cólera do dragão É hora de morvar E sigam-me os bons E até A zoeira do Naruto E se vê é entrevistado E se vê é entrevistado Fica bem melhor Até quando é 3D E não deixa que a gente duva pra você A vingança nunca é plena Mata a alma E a envenida Temos que pegar E eu escolho você Estou pronto E Ben Você foi hackeado Com essas vozes O meu muito obrigado E se vê é entrevistado Se você é entrevistado Com essas vozes O que se vê é entrevistado Fica bem melhor Até quando é 3D E não deixa que a gente duva pra você Seus grandezinhos Miseráveis Vou transformar vocês Em poeira cósmica Miseráveis Miseráveis Com essas vozes E não deixa que a gente duva pra você Com essas vozes Me ouve Se não derham like Não derram Com essas vozes E não tem risco E não tem risco Se não derram like É, porque a amizade é mágica mesmo E aí, Sra. Vedita, você gostou dessa música? Dá a boca, moleque! Papacinho, lindo, lindo, meu amor! Siquinho! Essa é o que o Vedita Galicão! E da próxima vez Vai gravar a música de Natal na casa da sua avó! Todos os seres cantantes me prestem sua energia! Não, 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 não explico Você acha que eu sou branco com estrelhas pretas ou preto com estrelhas brancas? Não sarcástico, não Ah, mas é que não Mas é que não Vai gravar a música E até o desenvolvimento Vai, Yes, você consegue! Ai, professor Girafales, não quero entrar pra tomar um xícara de café Ah, e agora quem poderá me defender? Chaves e Chazinho, ai que saudade Tem muita gente aqui, eu tô confiado E esse Jack, aqui tá muito legal Tinha que ser o Chaves mesmo Tô estranhado, essa negra vai lá, não? Quem quer comer bolo? Valeu, Donis! Boi a caixas! Santa tartaruga, essa letra ficou da hora Eu sou o Péu e vou te ensinar a cantar Oi, eu sou o Paulo E eu sou o Níqua E gostamos de cantar E dançar O que que eu tô fazendo aqui? Ah, olha lá, tudo a gol! Parangarico, tiro de ruário E deixe até a gente do mundo pra você E aí 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 E aí